Salve, salve galera! Aqui é Rui Botelho do Brazilian Space. Notícia de última hora. A Vibrais entra com o mandato de segurança contra o edital do VLPP, que teve como resultado a desclassificação da Vibrais e a chamada de dois consórcios, duas empresas, para poder dar prosseguimento ao atendimento ao edital. Vamos continuar cobrindo aqui no Brazilian Space essa informação e assim que tivermos mais detalhes vamos passar para vocês. Continue ligado no Brazilian Space. Brazilian Space em 15 anos. Espaço que inspira e informação que conecta.